Quem nunca ouviu falar é o maior coach do mundo, tá? Foi coach do Obama. Um processo de coaching com ele é um milhão de dólares, sete sessões. Madonna foi cliente dele, tá? Um dos maiores líderes mundiais. Então, assim, é um dos maiores coaches do mundo. E o que ele diz, pra gente falar de vocês? Ele diz o quê? Que os cinco maiores desafios das pessoas, de qualquer pessoa, seja dentista, protético, engenheiro, advogado, é esse aqui, ó. São esses aqui. Ter controle emocional, controle físico, controle dos relacionamentos, financeiro e do tempo. Quem de vocês tem controle sobre essas cinco áreas? Controle que eu digo é assim, não preciso mudar nada, nenhum hábito que tá joia, tá dez. Quem tem cinco áreas dessas cinco aí? Quatro áreas. Quem tem controle sobre essas quatro áreas? Três áreas? Três? Controle, hein, gente? Controle e não precisa mudar nada. Duas áreas? Uma área. Uma só, vai, gente, pelo amor de Deus. Gente, a verdade, eu tô com quem não levantou a mão pra nada, tá? Mesmo sendo coach, mesmo conhecendo várias ferramentas, todas essas áreas aqui, tem algo que eu possa fazer de diferente pra passar a ter controle. Tchau, 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 tchau Obrigado.